Para a WWE, para quem gosta de wrestling. Geração de super astros, homens que estão na galeria dos imortais do rol da fama, que montaram a atual geração. Se você perguntar para Roman Reigns, Seth Rollins, nossos atuais ídolos. Na WWE, todos eles irão lembrar as mesmas influências. Seth Rollins, o pai de Cold Roads, entre eles. E Terry Pong também foi muito importante na formação, nesta atual geração de super astros e super estrelas. Vamos ouvir Cold Roads. Que mais uma vez, está em alta, junto ao universo WWE. Que mais uma vez, está em alta, muito mais no universo. Que mais uma vez, está em alta, muito mais na vida. Que mais uma vez, está em alta, muito mais na vida! Então, Louisville, Kentucky eu sei eu sei o que eu quero falar essa noite eu quero falar sobre um tempo quando eu tinha 11 anos de idade eu estava no aeroporto de Denver viajando com meu pai e do outro lado eu escutei um homem gritando um palavrão eu ouvi um homem chamando meu pai Dust Rhodes de cabeça de ovo podemos falar o resto que ele disse no palavrão? não foram palavras delicadas para a minha mamãe que ela também ouviu e eu pensei olha vai fechar uma briga aqui no aeroporto e aí eu vi era o cara que provocava todos Terry Funk olha ele agora atualmente nós que entramos nesse ringue chamamos de super astros somos super astros da WWE agora durante os anos nós já fomos chamados de outras coisas wrestlers lutadores atletas competidores e alguns chamados de fraude porém alguns poucos poucos receberam a honra de serem chamados de de cowboys do ringue Terry Funk e Brie Wyatt eles eram cowboys da melhor maneira dentro desse ringue eu tive o privilégio de falar sobre Terry Funk sobre Terry Funk segunda geração de super astros ele que veio do Texas e tinha orgulho disso o homem que foi à Universidade de West Texas e Terry Funk na verdade ele era um wrestler que ia na aula e tirava boas notas agora ele foi um fator permanente nesse esporte durante cinquenta anos e durante cinquenta anos Terry Funk constantemente mudou tem essa coisa chamada evolução alguém que tem um legado como dele ele entra no ringue e oferece um caminho para aqueles que estão começando Terry Funk fez isso por mim e por toda uma companhia para todo um movimento por toda uma revolução ele abriu o caminho então vamos dar uma olhada nesta carreira de um cowboy que entrou para o Hall da Fama a WWE ficou triste ao saber do falecimento de um ícone do entretenimento esportivo integrante do Hall da Fama Terry Funk Nunca quis ser presidente nunca quis ser nada tudo que eu quis ser desde que eu pude caminhar é um wrestler nascido em uma família de wrestlers Terry Funk surgiu ao lado do irmão Dory Funk Jr como parte da companhia do pai deles na pequena Amarillo no Texas os Funk eram legendários eu adorava vê-los adorava vê-los no ringue sai daqui sai daqui grande performer o estilo durão de Terry Funk cativou audiências na NWA e levou a grandes sucessos Terry Funk conquista o título mundial da NWA eu vou provar para todos que eu vou ser o maior campeão que essa história já viu a popularidade de Terry Funk garantiu um lugar em Hollywood só um nome como eu existe no mundo depois ele seguiria o caminho conquistando audiências ao redor do mundo eu sou uma raposa causou impacto na WCW ECW e WWE seus combates com o integrante do Roda Fama Microfólio foram legendários e produziram um estilo radical ele estava muito à frente do seu tempo os ex-adversários acabaram juntando forças para conquistarem o grande título na Wrestlemania Terry Funk Cactus Jack são os novos campeões das duplas esse é um dos caras mais legais eu me sinto muito soltudo estar junto com ele em 2009 ao lado do irmão Terry Funk Jr Terry Funk receberia a honra de entrar para o hall da fama da WWE antes de ser moda ser chamado radical Terry Funk já era extremo eu quero agradecer todos vocês por fazer esse velhote aqui se sentir tão feliz na minha opinião pessoal Terry Funk foi o maior superácio de todos os tempos uma carreira de 5 décadas que nunca será igualada Terry Funk e sua dedicação marcaram o entretenimento esportivo a família